Atoleiros tomam de conta da PA-108 que liga Bragança ao Cacoal, interior do município. A estrada que recebeu alto investimento do Estado virou tormenta aos usuários. A tranquilidade termina bem aqui, aonde acaba o asfalto. Daqui pra frente, muito atoleiro em uma estrada que recebeu investimento de quase 5 milhões de reais. Foram investimentos de quase 5 milhões de reais. No governo do Estado, 4 milhões 296 mil 141 reais e 16 centavos, com contrapartida da Prefeitura de 585 mil 837 reais e 42 centavos. Quem olha deve se perguntar, aonde foi investido tudo isso? A residência do prefeito, pelo menos, está livre das dificuldades vividas por quem não foi contemplado com asfalto. As chuvas pioram a situação da estrada de chão. Para o motociclista, a estrada está intrafegável. E aí, está difícil a estrada? Está meio difícil mesmo. Está difícil. Quem vai para o lado do Monte Alegre, está feio, está feio o negócio. Muito atoleiro, muito atoleiro mesmo e a condução de lá para cá está precária a situação para a gente vir para a banda aqui da cidade. Muito atoleiro mesmo. Queria que o senhor viesse ali para dar uma olhada lá para ver como era que está a situação nossa lá. Nossa equipe de reportagem foi até a região do Laranjal, comunidade rural da região. Encontramos a máquina da Torre Forte, empresa licitada para obras da PA-108, fazendo manutenção no trecho. Segundo os funcionários, trabalhos de melhoramento estão sendo executados ao longo da estrada para acabar com os atoleiros. Peguei Deus. Peguei Deus. Peguei Deus. Obrigado.